O Divagar Minudinho Devagarinho, devagar, 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 devagar Se você quer dinheiro, eu não tenho não Se você quer carinho, eu tô de prontidão Se você quer carinho, eu tô de prontidão Estamos em Otacílio Costa e continuamos aqui com a Dona Maria dos Prazeres A Dona Maria também faz canjica Canjica de milho crioulo socada no pilão E olha, eu, algumas coisas eu conhecia Mas a Dona Maria é cheia das manhas Ela usa uma palha pra colocar em cima do milho Pro milho não saltar pra fora do pilão E ela usa também uma água morninha Pra ir ajudando descascar os gramas Se eu soubesse que eu tinha me preparado Penteava meu cabelo, tinha meu quarto arrumado Penteava meu cabelo, tinha meu quarto arrumado devagar A nossa alimentação Da infância, da adolescência, dos adultos também, né Não faltava isso aqui A gente comia com feijão, com torresmo, com carne, com leite Adoçado Olha aí, ó Eu vou lhe falar que eu já tinha visto Mas eu não tinha visto essa história da palha, por exemplo Não, eu já aprendi, sim E a água morna também A água morna ajuda a soltar mais o carilho Isso é o que eu sei, né Porque eu sempre fui feita assim Sempre vinha assim Que legal E esse era um costume de sempre se fazer Fazia pra vender Fazia só pra casa Não, era só pro consumo de casa Só pro consumo Como a gente trabalhava Todo mundo trabalhava na roça Tinha que aproveitar o tempão O sol, a época das coisas O dia de socar canjica Era o dia de chuva Daí a gente aproveitava Socava bastante canjica Que daí quando Dava sol Dava pra ir pra roça A gente tinha canjica pronta E ia trabalhar E esse trabalho normalmente Era das mulheres Era dos homens Quem é que lidava mais com isso? Geralmente a mulher Geralmente quem é E a menos na roça, né? Ficava mais em casa Pra fazer o serviço de casa E aí Quando não era juntado gente pra ajudar Que era o dia da chuva Era mais a gente E fazia pra guardar Ou fazia pra logo comer? Como sempre era bastante gente na casa Fazia com as duas vezes só Porque ela é muito seca E lá daí ela não é tão boa, né? Não engrossa o caute Eu também escutei uma história Que ela fica mais frágil Pros carunchos Pra essas coisas assim Que então o milho inteiro Era mais garantido E daí fazia A canjica fresquinha A tradição era a mesma, né? Então não tinha o presente lá E quando carneavam Carneavam algum animal pro gasto Aí sim se presenteava um vizinho com um assado Um churrasco de porco, de boi E esse milho Como é que era? Era o milho de vocês? Era o milho vermelho? Era o milho amarelo? Tinha os dois? Tinha o branco? Tinha os dois Tinha até o branco Só que a canjica de milho branco Eu particularmente não gosto Ela ia desmaiar Ela ia me desmaiar Mas daí era assim O meu avô sempre plantou muito Às vezes o que sobrava ele vendia Mas ele tinha bastante gasto E aí todo dia a gente tinha que descascar um monte de milho e de bulhar Pra ficar pronto pra tratar toda essa criação E nessa descascada a gente já ia escolhendo Os vermelhinhos, aqueles bem lisinhos a gente já ia separando Então o que vem pro grão, pra canjica, pra gente comer Já era o grão da escolha Já era pronto Ai, ai Mas olha que lindo Agora não demora a pena era a primeira vez Ele limpa de novo Ele já tem Você viu que ele tá fofinho a sua areia? Uhum Bem fácil isso aí Ai, e as pães? Deixa ele me levar Até onde eu consegui Passam peixes Passam rosas Aqui já dá pra ver o milho perdendo a casca Olha, tá bem soltinha a casquinha dele E daí depois que a dona Maria peneirou Já aparece aqui também a canjica Aqui nesse arredor todo, né? Olha que bonito Olha só E aí dona Maria? Como é que estamos? O milho que quebrou Ele já limpou, né? Já tá totalmente limpo Já saiu o farelo Tudo E o que não quebrou Que ainda tem uma parte com farelo Por isso que a gente vai ter que socar de novo Mas olha, ele já tá solto Ele já tá fofinho, né? Certo E daí então ele solta essa casquinha E o farelo é esse grãozinho do meio ali Esse pedacinho do meio Não, o farelo é esse que já se jogou fora É esse Esse transparente É essa casquinha Isso, é a casquinha Entendido Daí por isso que a gente soca, ó Já caiu E esses que não caiu A gente vai continuar socando E ele vai Uns vão quebrar Outros vão ficar inteiros Mas ele sai Certo Daí ele sai o miolinho e o farelo Fica limpinho Tipo esses aqui, ó Esse aqui tá com a canjica prontinho Beleza, então Então continuamos a socar Aí esse já tá pronto Mas como a gente não consegue Separar A gente soca aqui De novo Devagarinho, devagarinho, devagar Devagarinho, devagar Se você quer dinheiro Eu não tenho não Se você quer carinho Eu tô de prontidão Se você quer carinho Eu tô de prontidão Agora a gente já tá Degustando uma canjica E ainda temos uma parte do milho Pra socar aqui Mas, né Lanchinho da tarde A gente já tava com fome Foi adiantando aqui Fizemos o intervalo Logo, logo a gente Passa a receita Da canjica Pra vocês Então tá bom, gente Eu gostei de mostrar Um pouco Das coisas Que a gente fazia Antigamente Que não é Porque é antigo Que não é bom É muito legal Agradeço vocês Muito obrigado Uma boa tarde Que tudo Eu canto samba, mas não é pro valentia É uma prova de amizade que eu tenho pela orgia É uma prova de amizade que eu tenho pela orgia